O encontro de carros antigos reuniu no fim de semana apaixonados por carros usados. Pessoas que adoram modelos antigos, difíceis, longos e caros, que precisam de restauração e que dão um grande orgulho de vê-los como novos, às vezes até melhor do que quando era um zero quilômetro. Diversas pessoas têm uma paixão diferente, a paixão por carros antigos. A Associação de Veículos Usados do Médio de Miarim realizou nesse final de semana em Bacabal, do Centro Cultural, mais uma exposição de as vendas de carros usados, que eles cuidam com muito cuidado. Felipe de Vitrino Freire vem exclusivamente para participar do evento e fala do seu amor por carros antigos. Essa paixão de carros antigos é desde a infância, entendeu? Eu cresci num lar que meu pai tinha bastante carro de época, pelo tempo, e eu fui gostando dos modelos dos carros, entendeu? E eu tenho um Chevette 76, ano e modelo, um Chevette SL Tubarão, entendeu? Você trocaria seu Chevette para algum carro moderno? Não, 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 eu não tenho essa vontade, não. Se bem que eu tenho um outro carro de passeio, de andar e tal, né, do dia a dia, mas eu tenho meu carro para me curtir os eventos, que eu prestigio muito. Se o Chevette falasse, contaria muitas histórias só? Ah, contaria a história bastante, desde o início, né, que eu comprei ele, que eu comprei ele em Brasília, paguei a Cegonha para trazer, trouxe até aqui, Cachuxa, e vim buscar de Vitorino para levar para lá, entendeu? Então é isso aí. Deise Leal é a presidência da Associação de Veículos Antigos do Médio Mearim, e fala da sua paixão e dos seus amigos por carros antigos. Foi no ano já de 2019, inclusive a gente já está fazendo o segundo ano já, de aniversário, esse mês, e começou com o grupo, né, dos integrantes que já tinham aqui também em Bacabal, e decidimos reunir, montar a associação, para juntar mais as pessoas da região, para quem gosta de carro antigo, que não necessariamente precisa ter um, mas que é apaixonado pelo antigo mobilismo, e resgatar essa história, junto com a gente, a gente mover todo mundo em prol de uma mesma paixão que é o antigo mobilismo. Qual o seu carro da sua paixão aqui na associação? Qual o seu carro? O meu Fusca, 1973, está ali também na exposição, mas tem outros também, muito bonitos, que eu gosto, aprecio também, belas relíquias, assim, que é de tirar o fôlego mesmo da gente. Eu acho que a questão de paixão é você se identificar, né, eu me identifico com o Fusca desde pequena, sempre gostei, meu pai já adquiriu também, então isso aí vai levando a gente a gostar. E a nostalgia também, de estar todo mundo reunido, no grupo, contando as histórias, vendo todo mundo se reunir, contar, meu pai tinha um, meu avô tinha um, aí eu estou restaurando, então isso contagia muito a gente.